Para Brasília, José Maria Trindade, a prisão do presidente da CNI, Robson Braga, isso é um marco, hein? Andrade, Andrade, Robson Andrade. Oi, José Maria, Braga Andrade. Oi, José Maria. Ele já estava sendo investigado, né? Ele foi indicado pelo Benedito, o delator daquela operação que acabou chegando ao então ex, agora ex-governador de Minas, Fernando Pimentel. Isso aí seria um repasse de um milhão de reais através de empresas fantasmas, né? E agora preso o presidente da Confederação Nacional da Indústria aí numa soma de propina que pode chegar a 400 milhões de reais. Bens dos empresários já foram, inclusive, colocados indisponíveis, né? E a ironia, sabe, Tiago, é de que no dia em que o ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né, que iniciou a Lava Jato, entrega ao Congresso Nacional o projeto de combate ao crime organizado, à corrupção, né, e ao crime em geral. E nós antecipamos aqui no Jornal da Manhã exatamente o que deve acontecer agora, é de que os líderes reclamaram e o ministro Sérgio Moro deu o primeiro recuo, o primeiro passo atrás e aceitou fatiar esse projeto para evitar que ele ficasse emperrado no Congresso Nacional. É que os líderes dizem que esta proposta, Sérgio Moro, acaba atingindo a lei eleitoral, mas o alvo é mesmo a prisão depois da condenação em segunda instância e também a criminalização do Caixa 2. Professor Marco Antônio Vila, eu me encontrei com o ex-senador Pedro Simó e conversávamos exatamente sobre a proposta dele, que nunca foi adiante no Congresso Nacional, sobre a CPI dos corruptores. Isso não aconteceu no Congresso Nacional e agora vem à tona exatamente através da Lava Jato esta limpeza no outro lado da rua. Não estamos minimizando, né, esta guerra contra os corruptos, isso é muito importante, mas é que os corruptores é que são os de sempre, mudam os corruptos. São eleitos outros, são eleitos outros e os corruptores ficavam olhando da janela. Agora não, chega aos empresários. Imagina o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Não que eu considere o Robson de Andrade como um senhor acima de qualquer suspeita, mas é a institucionalidade. Ele foi eleito pelos representantes dos empresários, pelas confederações. Aliás, é por isso que um paulista não chega à presidência da CNI, porque é como na CBF, os diretores regionais da indústria que elegem o presidente da CNI. Então, geralmente, fica um presidente do Nordeste e esta ida para Minas Gerais é recente. Mas, enfim, é o representante dos empresários sendo presos exatamente por corrupção. E essa triangulação conhecida e antiga de pagamento de dívidas de campanha através de contratos fantasmas. Então, hoje, o ministro Sérgio Moro apresenta ao Congresso Nacional esse pacote anti-violência, anti-crime organizado em combate à corrupção, fatiado, que já é uma derrota, né, no mesmo dia em que a Operação Lava Jato está com duas ações. Primeiro essa, que tem um centro em Pernambuco, e outra operação que chegou a um ex-senador do PSDB de São Paulo, a Luísio Nunes, e o operador, né, o chamado Paulo Preto. Então, as coisas estão andando, né? É, esse é o lado positivo, Zé, é bastante positivo. Eu acho que as coisas que estão ocorrendo no Brasil, desde outubro, vamos pegar o marco de outubro, desde 2014, com o início da Operação Lava Jato, o Brasil está avançando. É que nós queremos, é natural, até que avance mais rapidamente. Mas está indo as ações. Essa história que ninguém é preso não é verdade. Tem muita gente presa, né, condenada. Ação sobre empresas, que são uma minoria, mas são empresas que utilizam de mecanismos antirepublicanos por exercício para desenvolver os seus negócios. E agora, isso que atinge a CNI, que eu não sei, Zé Maria, que eu estou pensando aqui, se não vai atingir também federações estaduais, né? É só lembrar o nosso, quem nos acompanha, que é uma estrutura piramidal. Você tem os sindicatos, a federação estadual e a confederação nacional. Essa estrutura vem da ditadura e do Estado Novo, tanto para trabalhadores como para empregados. No caso de trabalhadores, isso já, em prática, já não tem mais valor, porque as entidades que foram criadas a posteriori não seguem a legislação do Estado Novo. Mas dos empresários, no caso dos trabalhadores. Mas dos empresários, sim, né? Então, essa estrutura precisa mudar e você determinou bem. O que chama a atenção é que muitas vezes os presidentes, quase sempre, da CNI, não são grandes empresários e de estados que se particularizam por um grande parque industrial, né? Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais. É por isso que a Fiesp repercute mais do que a CNI, né? Sim, é isso aí. Muito bom dia. Bom dia a todos.